Eu acho que isso é o bom do tênis no geral, né, a diferença de outros esportes, atletas, natação, treino o ano inteiro, é uma competição, é 10 segundos, o tênis te dá a oportunidade o tempo todo, então não te dá tempo de se lamentar muito, nem ficar muito feliz, nem, você tem que manter o equilíbrio pra aguentar essa montanha russa que é, né, pode jogar super bem um dia, jogar super mal outro, ganhar um dia, perder no outro, e a fé é isso, porque todo dia é um confronto novo e tem que estar inteiro, tem que estar pronto.